Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. Vamos ao nosso evangelho do dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai Celestial, toca as nossas vidas, que tenhamos muita sabedoria para lidar com os nossos caminhos, com os nossos familiares, com os bens que o Senhor confiou a nós. Ajuda-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ávia Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chamamos pelos nossos anjos da guarda, santo anjo do Senhor, o meu zeloso guardador. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege. Guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, em instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. E a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre, Virgem Maria. São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos os seus inimigos. E fujam de sua face todos os que vos odeiam e nos odeiam. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pegue, por favor, a sua liturgia diária. Hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 54 ao 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, Um profeta só não é estimado na sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. As pessoas têm uma tendência de ver, digamos assim, você conhece alguém e você encontra essa pessoa 10, 15 anos depois e você acha que aquela pessoa é exatamente a mesma do passado. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus volta à sua terra, transformado já em pleno vapor pela sua missão. E as pessoas se espantam. Como é que esse homem que era aquele filho do carpinteiro, aquele menino que era filho do carpinteiro, esse aí, como é que pode? As pessoas não entendem que as pessoas progridem, evoluem. Que as pessoas atingem seu pleno potencial, por exemplo. Nós temos essa mentalidade estática, uma mentalidade travada no tempo que nos atrapalha, inclusive dentro da nossa própria casa. Para lidar, por exemplo, com as crianças, com os filhos que crescem. Nós não podemos tratar os filhos que crescem como se fossem aquelas criancinhas, os nenenzinhos de antes, não é verdade? E eles têm sua própria característica, sua própria inteligência, seu modo de ver o mundo, seu modo de fazer as coisas que muitas vezes não vão ser o nosso modo. E não há nada de mal nisso. Tanto que Deus nos fez diferentes justamente porque ele precisa de várias qualidades diferentes para a sua obra. Uma obra não pode crescer se todos forem pedreiros. Uma obra não pode crescer se todos forem arquitetos. Então é preciso que o senhor tenha engenheiros, arquitetos, pedreiros, pintores e por aí vai. Entenderam? Então isso é importante, essa diversidade. O fundamental é que estejamos todos no caminho de Jesus. Isso é que faz a diferença. E tenhamos fé. Porque você vê que no final desse evangelho o senhor reclama das pessoas que estão estranhando que ele seja aquilo tudo que está ali. Aquilo tudo que anunciam. E a falta de fé faz com que os milagres não apareçam. Então não deixe faltar fé no seu lar. Espero que você tenha gostado. Nos vemos por aqui. Um forte abraço. E aí E aí Obrigado.